Sempre que nós temos a coragem, a ousadia de olhar para o Calvário, ele nos incomoda. Sempre achei curioso, já comentei com os irmãos, a crítica que foi feita ao filme realizado por Mel Gibson sobre a paixão de Cristo. Várias pessoas reclamaram daquele filme afirmando que ele não devia ser passado nos cinemas, não devia sequer ter sido feito daquela maneira, porque ele era demasiadamente violento. Digo eu curioso, irmãos, porque no cinema moderno é comum nos primeiros minutos nós assistimos a vários assassinatos, alguns com bastante crueldade. E no entretanto as pessoas não reclamam a respeito da violência desses filmes, mas reclamaram da violência deste por uma razão simples. A morte de Jesus tem a ver connosco. Quando assistimos a um filme qualquer em que cenas de violência são demonstradas, normalmente nós nos demarcamos daquilo que ali está a acontecer. Mas de alguma maneira, mesmo aqueles que não aceitam o Evangelho de Jesus, ao assistirem à morte e ao sacrifício de Jesus, à sua tortura, à dor que ele sofre, à crueldade que ali é submetida, não conseguem ficar alheios. Porque parece que de alguma maneira o Calvário mexe connosco. Porquê que Jesus teve que morrer assim? Porquê tanta dor e tanto sofrimento? Porquê uma tortura tão refinada e prolongada? E a resposta, irmãos, está no centro da compreensão cristã da vida e da humanidade. A cruz foi necessária por causa do Éden. O pecado do jardim tornou a cruz a nossa única alternativa. Foi a nossa escolha. Nós escolhemos o caminho que levava à cruz. O fim do pecado rebelde do nosso coração, do nosso egoísmo, da nossa vida hedonista, voltada só para o nosso próprio prazer. O fim disto tudo é a cruz. Mas Jesus a tomou para nos salvar. Desta dor atroz. Só quando olhamos o pecado de frente. É que vemos porquê a cruz foi necessária. E o apóstolo Paulo encara o pecado na sua forma mais desagradável. E anuncia as suas consequências de forma direta na carta que ele está a escrever aos Gálatas. E que nós temos acompanhado domingo após domingo. E eu convido os irmãos a abrirem novamente a carta aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ver hoje os versículos 19 a 21. Paulo estava a falar sobre guerra, sobre batalha, sobre conflito. E ele falou que havia duas forças que lutavam pelo controle da nossa vida. A carne e o espírito. A carne simbolizando a nossa natureza humana caída em pecado. E o espírito santo de Deus que tentava nos dirigir para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo fazendo o contraste. Ele fala sobre a vida vivida de acordo com os nossos próprios instintos. Os nossos próprios desejos. As nossas próprias vontades. E Paulo diz o seguinte. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, profia, imulações, iras, invejas, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já de antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A lista do apóstolo Paulo é feia, mas não é exaustiva. Ele está longe de enumerar todos os pecados. Ele menciona aqui 17 categorias ou obras da carne. Eles podem ser divididos de várias maneiras. Nós vamos encará-los em quatro grupos. Os pecados da área sexual, da luxúria. Os pecados da área religiosa, idolatria. Os pecados dos relacionamentos, que têm a ver com o nosso temperamento humano. E os pecados relativos à alimentação, ou intemperança. Olhemos então para eles, irmãos. Paulo começa a lista com algo bastante difícil de compreender em seu tempo. Nós temos ensinado aqui, e temos dito aos irmãos, de acordo com o ensino da palavra de Deus, que o sexo foi criado por Deus para ser uma bênção no casamento. Não apenas para a procriação, mas para a manifestação genuína, saudável do amor e do carinho na intimidade da vida conjugal. Mas, e nós temos que dizer isto, porque a igreja romana, dominante no nosso país, tornou o sexo algo maligno. Afirma que fora do objetivo da procriação, todo ele é algo mau. De tal maneira precisa fazer isto, que criou uma doutrina, na qual Maria, mãe de Jesus, teve apenas aquele filho, Jesus, não teve mais nenhum, e não teve qualquer contato físico com José, seu marido. Criando, inclusive, a lenda, a igreja romana criou, de que José já seria um velhote. E, portanto, foi mais ou menos um tio, ou um pai de Maria. Não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, nem com o testemunho dos evangelistas, porque a palavra nos diz claramente que Jesus foi o seu primogénito, e que ela teve outros filhos com o seu marido, dentro daquilo que era perfeitamente aceitável, orientado pelo Senhor Deus que criou. Foi Deus que fez a possibilidade desta relação, mas Ele a fez para o lugar certo. E disse, o homem separa-se-á do seu pai e da sua mãe, e então se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Mas o homem, por causa do pecado, manchou esta relação. O contato entre o homem e a mulher foi prejudicado logo no primeiro pecado, e por causa disto nós transformamos o sexo em uma coisa maligna. O nosso hedonismo, o nosso desejo de viver pelo prazer, fez com que o sexo se donasse algo errado, e hoje nojento, por vezes indescritível. E o apóstolo Paulo vivia numa época de profunda promiscuidade, que era generalizada, tanto na cultura grega como romana. O prazer tinha-se tornado um verdadeiro Deus, e o objetivo máximo da vida. Assim o apóstolo Paulo cita várias áreas de pecado em relação a esta área. E ele fala sobre a prostituição. Aqui, esta palavra, no original, significa adultério. Todo o tipo de relação que não fosse com o próprio cônjuge. Toda a relação que fosse fora do casamento. É claro que isto era algo muito forte para um tempo, o tempo de Paulo, que via a relação física como algo perfeitamente natural. Muito parecido com o hoje. Anunciar esta linha de pensamento ético era totalmente impopular. As pessoas não gostavam de ouvir isto. A verdade é que a relação física não é apenas física. E as suas consequências não são apenas físicas, mas emocionais, psicológicas e espirituais. E muitos desgraçam as suas vidas, fragmentando as suas almas em múltiplas relações sem sentido. E depois perdendo toda a capacidade de experimentar o verdadeiro prazer. Mas Paulo continua a lista falando sobre fornicação, porneia, era a palavra de onde vem a palavra portuguesa, pornografia. Era tudo aquilo que havia previamente ao casamento. Paulo está defendendo aqui aquilo que é um princípio cristão, uma virtude cristã defendida desde o primeiro século, muito pouco popular, que se chama a castidade. que é aquele que ainda não tem esposa, aquele que não tem marido, deve-se manter, deve-se esperar até o momento do casamento. Deve-se esperar até depois de ter o seu casamento oficializado de forma direta e correta diante de Deus e dos homens. Este é o ensino da palavra do Senhor para nós, como seguidores de Jesus, e é um ensino pouco popular hoje em dia. Mesmo nos meios cristãos, irmãos, mesmo nos meios evangélicos, já há aqueles que se levantam para defender, desde que haja amor, a relação é perfeitamente aceitável. Não, não é, irmãos. Porque quando estão a falar de amor, não estão a falar de amor bíblico. Estão a falar de desejo humano. Estão a falar de luxúria no coração. E Paulo continuava a lista falando sobre impureza. A palavra que ele usa no original, a catársia. É uma palavra interessante, irmãos, porque significava uma ferida suja. Uma ferida cheia de pus, que não foi limpa. Esta palavra grega deu origem à palavra portuguesa catarse, no sentido de limpeza. Às vezes falamos a fulano e foi uma verdadeira catarse, não é? Foi uma verdadeira limpeza daquela situação. Pois Paulo está falando sobre o contrário. Está falando sobre a vida que é marcada pela impureza. No sentido em que está separada de Deus, está contaminada. E claramente desemboca no último pecado da lista que ele fala, nesta área que era a lascivia. É o encontro do ensino de Jesus. É a mente poluída, que contamina os olhos, e que leva a uma vida mental impura. É o homem, irmãos, infelizmente hoje em dia temos que dizer a mulher, que olha com malícia, que vive a pensar apenas de forma sensual, que encara a vida unicamente como algo que pode trazer prazer. São vidas vazias, irmãos, vazias, em constante desespero, porque o prazer físico, além de ser extremamente curto, não traz satisfação, nunca. Principalmente quando é buscado só por si. Jesus teve que morrer para nos dar um outro foco na vida. Ele precisou sofrer a morte na cruz para que nós pudéssemos compreender o valor da castidade. Ele teve que derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ser capacitados pelo Senhor para guardar o nosso corpo para o casamento. para vivermos dentro daquilo que Deus criou na sua plenitude. Mas Paulo continua. E a segunda parte da sua lista fala sobre pecados relacionados com a religião. Aqui são pecados que falam sobre a substituição de Deus por outros deuses ou pela criação de falsas religiões. Se nos pecados anteriores nós podemos dizer que o homem substituir o foco da vida pelo prazer nestes dois pecados que Paulo cita aqui ele substitui o Senhor por deuses falsos e ritos vazios. E ele cita dois pecados idolatria e feitiçaria. Idolatria, irmãos, é o que a palavra mesmo indica é a palavra quase igual nós herdamos a palavra do seu original grego significa a adoração de imagens significa confeccionar imagens criar coisas que nós colocamos no lugar de Deus sempre que nós criamos nas nossas vidas algo que passa a nos dar o senso de segurança e satisfação que só Deus pode dar criamos um Deus falso criamos uma imagem. Então, irmãos, talvez o irmão ou talvez visitemos muitas casas que não têm uma imagem propriamente dita um santo ou uma santa para adorar na nossa terra muitos têm mas talvez visitemos muitas casas que já não têm porque as novas gerações já não ligam a estas coisas o que não quer dizer que não sejam idólatras eu visito muitas casas em que o ídolo que foi ali colocado é o dinheiro a falsa ilusão de que um dia se tiverem uma quantia suficiente no banco se puderem morar num certo bairro ou se tiverem o tal carro para conduzir então aí vão se sentir seguros então aí vão ter satisfação e focam a sua vida toda para isto isto é idolatria, irmãos porque o dinheiro não traz segurança não traz satisfação ele não compensa quando nós colocamos o nosso trabalho mesmo a nossa família ou seja o que for nós vamos substituir o Senhor que é a única fonte da nossa segurança verdadeira no tempo do apóstolo Paulo ele estava mencionando aos cristãos da galáxia que eles deviam ter todo o cuidado para não dobrarem os seus joelhos diante dos falsos deuses para não voltarem aos cultos idólatras que eles conheciam anteriormente para não se curvar diante da adoração do imperador romano que cada vez mais se tornava a religião principal do império para nós a ter o cuidado irmãos de não criarmos ídolos e com facilidade nós o fazemos ainda há pouco entregaram-me irmãos uma série de propagandas a respeito de um concerto que vai haver este concerto será um concerto teoricamente evangélico pelo menos é assim que ele é anunciado só que ao ler o material de propaganda irmãos eu não encontro em momento algum naquele material qualquer referência a Deus qualquer referência a Jesus qualquer palavra de dignificação do nosso Senhor mas há uma fotografia do artista principal bem grande o seu nome também aparece em letras bem grandes a designação daquilo que é chamado de ministério aparece em letras bem grandes mas em momento algum existe alguma referência ao Senhor talvez alguém diga pastor isto é uma estratégia de marketing é para poder chamar o povo é para poder trazer as pessoas sem que elas descubram para o que é que vão é para elas pensarem que vão a um concerto normal e depois chegam lá e vão ouvir o Evangelho os irmãos me desculpem a palavra do Senhor que nós lemos ainda há bocadinho diz aqueles que se envergonharem de mim eu também vou me envergonhar de Deus na presença do Senhor nós não temos que nos envergonhar do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê dizia o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos e sempre que nós anunciarmos temos que anunciar em primeiro lugar ao Senhor que nós evangélicos não caiamos no erro de nós também criarmos os nossos ídolos e dependermos de pessoas ou de ministérios por mais importantes que sejam feitiçaria irmãos que é a segunda palavra na lista referente aos pecados religiosos é muito interessante porque esta palavra é a palavra farmácia é a palavra que está aí na sua Bíblia traduzida está a feitiçaria mas a palavra original é a palavra farmácia e porquê que Paulo fala em farmácia e nós temos a tradução feitiçaria nos tempos bíblicos irmãos era comum que as pessoas utilizassem drogas para poder entrar em contato com os deuses era comum que utilizassem o álcool e outras substâncias para de alguma maneira terem uma nova consciência diziam eles e desta forma entrarem em contato com os deuses na verdade o que eles entravam era em contato com os espíritos maus estas drogas na verdade os levavam ao vício à dominação eles eram escravizados por este tipo de coisas e Paulo está dizendo aos crentes da galáxia não se deixem dominar por estas coisas estas substâncias que levam o homem teoricamente a uma consciência diferente são más equivalem à feitiçaria e os crentes em Cristo não devem se submeter a isto irmão Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos voltar à adoração genuína foi preciso que ele fosse à cruz para romper as barreiras que nos separavam de alguma maneira de Deus e para nos permitir perceber que hoje nós podemos entrar no santo dos santos nós podemos entrar diretamente na presença do Senhor através do seu santo espírito em nome de Cristo e podemos voltar a uma adoração genuína podemos ficar livres de religiões criadas pelos homens com tantas limitações e leis e regras sem sentido e voltar a um contato pessoal com o Senhor mas Jesus teve que morrer para que isso pudesse ser assim a lista continua irmãos e a quantidade maior de pecados que Paulo vai mencionar tem a ver com os relacionamentos são pecados que nós poderíamos resumir em contendas lutas guerras esta lista certamente estava relacionada com aquilo que Paulo sabia que estava a acontecer nas igrejas da Galáxia por causa da chegada daqueles falsos profetas de Jerusalém começou a haver uma série de brigas internas dentro das igrejas umas guerreavam com outras dentro da mesma igreja havia confusão uns diziam é preciso cumprir a lei outros diziam não não mas eu já fui circuncidado sou mais espiritual do que tu e outros diziam não eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra Paulo disse que isto não era preciso mas Paulo nem sequer era apóstolo e as pessoas estavam a viver em grande discussão e confusão é natural que Paulo mencionasse na lista um grupo maior de pecados ligados a isto então ele menciona inimizade é simplesmente raiva irmãos raiva é aquele estado de inimizade constante parece que a pessoa já sai de casa de manhã com vontade de brigar já lhe aconteceu isto já sai de casa de manhã e a gente diz assim é pá levantou com o pé esquerdo é aquela pessoa que senta no café e já olha ao lado e começa a discutir com a pessoa do lado sem que nem sequer conhecer porque a pessoa cruzou a perna e em vez da direita cruzou a esquerda então isto tem maneira de sentar-se isto é um local público isto é assim que se senta e já começa a discutir e há pessoas que parece que o seu coração está cheio de inimizade de raiva tem raiva da vida tem raiva do mundo estão prontas para discutir com qualquer um é certamente o sentimento totalmente contrário ao ensino cristão do amor ao próximo por fias significava rivalidades era a atitude competitiva no seu sentido pior era aquele estado de stress que leva a disputa contra os outros oh irmãos como temos que ter cuidado porque nós vivemos numa sociedade que hoje estimula a competição constantemente os nossos filhos desde pequeninos são postos a competir e há uma uma ansiedade enorme muitas vezes criada nos seus corações porque aquilo que podiam ser jogos e brincadeiras simples da infância já passam a ser uma disputa e quando o outro perde não, tu és um perdedor não tens capacidade parece que só valem aqueles que são capazes de fazer coisas grandes extraordinárias e nós assistimos à maneira como a televisão vai estimulando isto cuidado irmãos porque este espírito competitivo não vem de Deus ele não traz coisas boas imulações isto era algo que Paulo falava aqui a palavra talvez pudesse ser traduzida por zelo zelo no sentido de ciúme é aquele zelo maligno que fica zangado quando vê aquilo que outros têm é o sentido de poder obter aquilo que está que pertence aos outros é uma incapacidade de ter qualquer tipo de satisfação com o bem alheio e não é apenas invejar ou desejar ou ter zelo pelo dinheiro das outras pessoas mas por outras coisas por exemplo pode não gostar simplesmente que a cara do outro a cara é bonita demais não devia ter esta cara ou então a pessoa tem um bom casamento ou tem boas amizades ou tem uma uma boa relação no seu trabalho é a incapacidade de apreciar isto ira ira é a paixão violenta é aquela raiva explosiva que não consegue se controlar é o temperamento que explode a qualquer curva a ira descontrolada que tende a destruir tantas vezes aquilo que foi construído com tanto esforço pelejas são intrigas irmãos facções a história desta palavra é interessante porque ela no seu sentido original representava apenas o pagamento de um trabalhador mas aos poucos ela foi mudando e foi se tornando a luta por posição política e Paulo dizia que esta luta por posição por proeminência diante dos outros não vinha de Deus isto não era uma coisa correta e não podia ser abençoada dissensões significa simplesmente a capacidade de se separar mesmo nos bons momentos em vez de seguir o instinto natural do homem de partilhar este é o pecado que faz com que as pessoas se separem queiram ficar separadas dos outros mesmo em momentos bons não sei se os irmãos já repararam mas às vezes mesmo quando estamos a assistir a um grupo a competir por exemplo agora nestes dias não se fala de outra coisa a não ser futebol vai lá um jogador e marca golo mas o outro não gosta dele então a equipe está a festejar mas alguém afasta-se apesar de ter sido a sua equipe a marcar golo ele se calhar preferia que não tivessem marcado desde que não fosse alguém do agrado dele ou não fosse ele mas não é capaz de partilhar este tipo de sentimento heresias esta palavra que para nós hoje significa doutrina errada no tempo de Paulo era apenas a questão da escolha de uma escola filosófica e Paulo sabe que esta palavra tem um sentido negativo porque esta escolha significava eu escolho isto e portanto eu sou contra ti porque tu escolheste outra coisa inveja era o desejo mau em relação aos outros não é só o querer alguma coisa que o outro tem mas ficar doente quando vê o outro prosperar e é claro homicídio seria a palavra final desta lista que é o resultado de tudo isto um coração em tal estado de inimizade de raiva de inveja leva ao desespero o afastamento e chega ao ponto mesmo de desprezando o outro desejar que ele desapareça irmãos foi preciso Jesus morrer para que o coração humano que naturalmente acaba por ser assim fosse mudado talvez nesta lista que eu dei aos irmãos os irmãos tenham identificado várias situações e talvez até pessoas que conhecem diga pois é eu conheço alguém que se comporta desta maneira eu conheço uma pessoa que vive assim para que isso fosse mudado irmãos foi preciso Jesus morrer porque nós naturalmente não conseguimos ultrapassar isto nós naturalmente não conseguimos vencer estas dificuldades elas crescem em nosso coração e Paulo termina esta lista tão feia mas necessária falando sobre dois pecados ligados à intemperança são pecados ligados à alimentação é tão interessante irmãos mais uma vez Deus nos criou com a capacidade de apreciarmos o alimento mas o homem consegue desvirtuar tanto tanto que até o alimento do homem conseguiu desvirtuar e transformá-lo numa coisa negativa sobretudo nos cultos pagãos do tempo do apóstolo Paulo era comum que o homem utilizasse a bebida e a comida como alvo da sua vida mas não era só naquele tempo irmãos Paulo fala sobre dois pecados bebedeiras e glutonarias bebedeiras é fácil entendermos não é irmãos estamos a falar sobre o uso excessivo do vinho o vinho nos tempos do novo testamento era misturado com água normalmente a mistura tinha duas porções de vinho para três porções de água mas continuava sendo vinho demorava um bocadinho mais para embebedar do que uma garrafa de vinho que nós podemos comprar hoje mas embebedava da mesma maneira e havia inclusive aqueles que tinham o culto da bebida o culto a Dionísio ou Baco em que o descontrolo era considerado obrigatório porque a pessoa só entrava em contato com o tal Deus quando estava bêbada é a incapacidade de controlar a bebida irmãos o apóstolo Paulo dizia faz parte da lista dos pecados que Deus condena glutonarias era a falta de senso ou controle a expressão estava ligada à festa que era feita no fim dos jogos desportivos por aqueles que tinham ganho mas esta festa normalmente levava a excessos e a competição irmãos nós vivemos isto hoje há hoje competições no mundo inteiro numa mesma época em que nós vivemos em que há milhares e milhares de pessoas que morrem por dia por falta de comida nós temos lugares do mundo que fazem concursos para ver quem consegue comer mais cachorros quentes em um minuto é uma coisa bárbara aquilo que as pessoas conseguem fazer é assustador as pessoas chegam a fazer exercícios e até intervenções cirúrgicas para poderem engolir mais depressa uma certa quantidade de comida e depois fazem o que? o mesmo que os romanos faziam ai irmãos como estamos parecidos com eles depois vão lá vomitar tudo porque ninguém consegue absorver tanta quantidade de comida e os irmãos dizem mas nós estamos longe disso não tem nada a ver connosco cuidado a comida não pode ser a razão de ser da nossa vida nós não existimos para comer a comida é apenas para o sustento do corpo ela é para permitir que nós possamos viver e sobretudo para permitir que possamos viver de forma saudável mas esta lista de pecados que o apóstolo que o apóstolo Paulo diz nos mostra que Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos encontrar a moderação para que nós pudéssemos viver dentro do real sentido da vida e quando nós entendemos irmãos a malignidade do pecado e a necessidade da cruz nós também percebemos o quanto Deus nos amou e percebemos irmãos que o pecado tendo contaminado cada aspecto da vida nos levou ao Senhor que santifica cada aspecto da vida e perceber irmãos quando lemos esta lista que sabendo que o pecado contamina todos os momentos do nosso dia a dia o Espírito Santo precisa nos ajudar a santificar cada momento do nosso dia a dia nós não podemos viver irmãos apenas na expectativa de um dia na semana em que vimos a igreja porque nesta hora estamos no momento santo estamos no santo lugar e aqui adoramos ao Senhor e depois vamos embora para casa vamos viver a nossa vida não irmãos assim como o pecado contamina tudo e Jesus precisou morrer por causa disto ele quer transformar tudo a nossa vida doméstica a nossa forma de comer a nossa forma de conviver de trabalhar de viver em família o nosso relacionamento mais profundo no casamento e todos os outros que estão à nossa volta a busca pela santidade que o Senhor Jesus nos trouxe longe de ser algo monótono irmãos passa a ser algo tão extraordinário porque a vida que o Senhor veio trazer para nós disse ele era uma vida abundante no sentido em que tudo isto que nós lemos aqui de feio pode ser ultrapassado e nós podemos irmãos capacitados pelo Senhor não por nós mas porque ele fez a transformação em nossos corações nós podemos capacitados pelo Senhor viver uma categoria de vida completamente diferente em que em vez de sermos cheios desta lista tão feia temos uma outra lista que passa a ser completamente diferente e é uma lista extraordinária e essa lista é bem irmãos esta lista não vai ser vista hoje se os irmãos quiserem dentro de alguns domingos nós vamos ter tempo para parar e olhar para esta lista não posso prometer-vos que vai ser no próximo domingo no próximo domingo teremos um culto diferente a esta hora mas em breve nós o veremos mas eu queria que o irmão ficasse com esta noção Jesus teve que morrer ele teve que morrer para que isto que nós lemos aqui não fosse a verdade em nós não vamos deixar que nenhuma destes aspectos tome conta do nosso coração mas lembremos-nos que porque ele teve que morrer ele também ressuscitou e sendo o Cristo vivo que nós cantamos junto a nós ele nos capacita para esta vitória do nosso coração